Doutor Prisão, o trator da Brigadeira Vivete é sal, olha as cumade passando mal, que legal Hoje tem já sonhei o canal, tá levando em Fortal Já resgato Manaus, mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina, cortando a lomba Beijãozinho, titãzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento é um passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar duas viaduras Fortalcito é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é doura Tá geral, suave, do nada o clima muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Não se adianta, tu tenterado Que o nego é considerado E anda com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Vem o barrajar todo mundo É ele que traz a feira Que traz a ceira É a brinca, é a bagaceira O que é besta é a nata Muita experiência, dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missão Mas nunca deu falha Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Tchau 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 Tchau